Diana tem mais uma continuação assim, na verdade acho que essa era a primeira que é a outra, mas tudo bem. Olá Miquel, o que você acha de artistas que consomem o tráfico e querem colocar população contra a polícia? E sobre as falas absurdas do Lula sobre assaltantes e sequestradores, você acha legítimo que um candidato fale tamanho absurdo? Deus abençoe. Vamos lá. Legítimo que um candidato fale tamanho absurdo? Eu sou. Porque eu acho que a gente tem que ter direito que o cara fale merda. Porque se o candidato ainda não pudesse falar merda, a mulher não votava e a escravidão não acabava. Entendo, eu não tô falando que a mulher votava merda não gente, pelo amor de Deus. Eu entendi. Não refaçam esse corte aí, por favor. Mas é que em algum momento isso era um absurdo. Entendeu? Em algum momento é um absurdo. Então eu acho que o político tem que ter essa isenção pra falar o que hoje parece merda. Ainda que vá continuar sendo merda pra sempre. Algumas coisas vão continuar sendo merda pra sempre. Mas eu acho que o cara tem que ter o direito de defender o que ele quiser. Entendeu? Porque em algum momento isso pode mudar. A mulher não podia votar. É um absurdo. O negro? Pô, é um absurdo. Tá entendendo? Então assim, eu defendo esse direito. Mas discordo totalmente do que ele falou. Discordo. Porque, novamente, é um discurso pra atender uma demanda específica da sociedade pra criar uma cortina de fumaça sobre outras coisas. Por exemplo, o próprio Bolsonaro. Pô, Golden Shower. Quando o Bolsonaro fala Golden Shower, tem um monte de outras coisas pegando fogo no governo dele. Mas aí ele pesca no aquário e atrai o público mais... E aí ignora. A galera ignora outros pormenores. Todos os políticos fazem isso. Agora, quando se trata dos artistas, aí tem as ressalvas. Tem um artista que tá ali pra ganhar o dinheiro dele. Então ele vai falar o que tiver que falar, que vende. E tem um artista que realmente tem uma conivência maior com o tráfico. Tem um artista que lava dinheiro do tráfico. Tem um artista que abraça o tráfico. E aí é que tá o problema. Entendeu? Porque... E eu fico sempre com essa dificuldade. Eu tenho muita ressalva quando eu vou falar de um artista. Porque até onde eu tô atacando a liberdade de expressão, a liberdade artística. Então eu fico num limbo. Eu fico num limbo. Eu não consigo me posicionar e falar assim, porra, tá errado 100%. Pra mim, a hipocrisia mora no sentido de que eu sou a favor de que se lute pra legalizar. Enquanto não se legaliza, é um crime. Sim. Ok? Dito isso, eu acho muito hipócrita a pessoa que bota uma bandeira de causa do pobre, causa do pobre, pela causa do pobre. E tá necessariamente, porque é necessariamente, financiando a piora das comunidades. Porque quem se prejudica com isso não é o moleque do prédio dele de 12 anos que tá jogando videogame. É o moleque de 12 anos da comunidade. Que tá com um fuzil que vai acabar sendo morto pela polícia. Então assim, ok. Não era pra ser. Também concordo. Não era pra ser assim. Mas no momento é o que temos. E no momento, isso prejudica sim a comunidade. Sim. Porque é lá onde acontece todo o problema. É lá que as pessoas morrem pelo tráfico. É lá que acontece todo o problema. Então é muito fácil a pessoa no asfalto falar, ah não, olha, super aqui, tá? Pelo pobre, mas enquanto uso aqui a minha droga que sai de lá e é onde as pessoas estão em situação precária. E falando em legal... Então pra mim é hipócrita. Sim. E aí não tô nem... Enfim, cada um faz o que é da vida. Mas lute então pra que se legalize. Exato. Só que por outro lado, quando você fala pra pessoa lutar pela legalização, eu discuto o seguinte. Por que você quer que legalize? Se você disser pra mim que, ah, legalizar vai diminuir a violência, eu vou falar pra você que não. Porque olha só, o cigarro, cigarro liberado? É. Mas você não tem um monte de cigarro do Paraguai aí sendo vendido? Esse cigarro tá causando violência? CD. CD sempre foi liberado e você tinha o produto ilegal, que era o CD pirata, e não causava violência. Não tinha disputa de território. Não tinha esse monopólio comercial. Aí quando você fala em legalizar, você acha que vai legalizar a maconha. Aí você pega um maço de cigarro hoje, tá na faixa aí de 10 reais. Tu vai comprar um cigarro do Paraguai? 2, 3. 2, 3 reais. Então você acha que a maconha na mão do traficante no morro vai ser mais barata ou mais cara? Vai ser mais barata. Sim. Não vai acabar o tráfico. Então a disputa vai continuar existindo. No Paraguai, os índices de homicídio relativos à disputa por ponto de venda de droga disparou. Mesmo com o Paraguai, não, Uruguai, desculpa. No Uruguai houve a legalização da maconha e houve uma disparada na charge de homicídio. É, a maconha. Só a maconha, não todas as drogas. Houve uma disparada na charge de homicídio relacionados à disputa por ponto de tráfico de drogas. Um dos grandes problemas do Brasil é jogar tudo no mesmo bolo. Quando você fala em controle de armas, por exemplo, você coloca no mesmo bolo o cara que morreu na mão do policial trocando tiro com o policial, o cara que morreu sendo vítima de latrocínio, o cara que morreu numa discussão de trânsito, a mulher que morreu num feminicídio, você coloca tudo isso no mesmo bolo. Então não dá pra você discutir uma política, uma política, segundo essa pública séria, se você não destrinchar cada um desses pontos. Sim. Porque, ah, quantas dessas armas eram legalizadas? Quantas dessas armas elas entraram no mercado por origem legal ou ilegal? Você tá entendendo? Não existe essa discussão. Não existe esse aprofundamento. Se você não aprofunda isso, aí, ah, não, porque a arma ela vai pra mão do cidadão e vai parar na mão do criminoso. Cara, eu nunca vi um cidadão de AK. Eu nunca vi um policial com bloco e rajada. Eu nunca vi um segurança de banco que tinha uma granada em casa, pô. Como é que eles estão tendo, então? Como é que eles estão tendo? Esse é o caminho. Então, a nossa regra de armamento, ela tá vinculada a quem? Ela tá vinculada a quem cumpre a regra, porque quem não cumpre, não faz diferença. Sim. Por exemplo, eu hoje, ah, meu porte de arma, eu tenho, mas meu porte de arma é estadual. Ou seja, eu teria que vir até a fronteira do Rio armado. Quando eu chego na fronteira do Rio, e aí, o que eu faço com a arma? Não posso. Aí, eu teria que mentir pra Polícia Federal, pegando uma guia de trânsito como se eu viesse pra um clube de tiro aqui, entendeu? Pra poder entrar com essa arma no estado. Mas, ainda assim, eu não poderia estar com ela amuniciada. Eu teria que estar com ela, acondicionada na mochila, sem a munição, fora de pronto uso. Aí, eu faço isso. O que eu fiz? Pô, esqueci de tentar arranjar um stand pra eu ir e pá. Simplesmente, eu não vim armado pra cá. Deixei minha arma em casa e saí, cruzei o estado inteiro do Rio desarmado. E eu detesto. Eu não atendo um iFood no meu portão de sentar com a arma na cintura. Mas, eu deixei lá. Mas, eu sou um cidadão que quer cumprir as regras. Agora, e aí? O cara que quer cometer o crime, que vai sair de casa pra matar alguém, tu acha que ele vai estar preocupado com a origem da arma dele? Entendeu? Isso que me revolta. Quando as pessoas pegam e trazem como se a solução fosse muito simples. Da mesma forma, se eu falar pra você, não, é só botar a polícia entrando matando todo mundo. Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Não se resolve só com polícia. Mas, também, não se resolve com flores. Você vai precisar entrar com força. Só que, aí, você citou o exemplo da criminalidade ser um câncer. É isso. A criminalidade é um câncer. Câncer deixa cicatriz. A quimioterapia faz a pessoa ficar magra. Vai doer. O remédio tem que ser forte porque a doença é forte, né? E aí, o problema é, quem vai arcar com isso? E quem vai limitar o dano colateral? Porque o policial... Você vai ter policial honesto, trabalhando muito bem. Mas você vai ter policial aproveitando a oportunidade da liberação pra fazer todo tipo de sacanagem. A exemplo do que eu falei da lei Faroeste. Onde o policial matava um indigente e jogava uma arma na mão dele. pra poder dizer que morreu em confronto pra aumentar o salário. Hoje, é mais difícil um policial fazer isso porque, além de muita câmera, não vale a pena. Ele não tem lucro financeiro em matar um cara qualquer e botar uma arma na mão dele. Pelo contrário. É muito trabalho pra correr o escudo da merda. É muito trabalho pra correr o escudo da merda. Ele ia ter que comprar uma arma ilegal. Arranjar uma arma ilegal. Entendeu? Se o policial tiver uma arma ilegal, ele vai pegar aquela arma pra vender. Porque ele vai ganhar uns 4, 5 mil naquela arma. Ele não vai pegar aquilo pra matar um pivete qualquer e jogar no colo dele, pô. Não é uma conta que fecha. Tá entendendo? Não é uma conta que fecha. Então, assim... É... O problema das pessoas é isso. É pegar e dar solução muito simples pra tudo. Pra coisas muito... Pra problemas muito amplos. Pra problemas muito amplos e muito complexos. Caramba. Caraca, né? Miquel e as manja tudo mesmo.